Aí ó, eu chego a remuxar a orelha E aí meu filho, como é que tá? Ó, não muxou hoje não, tá em ordem Hum, não do céu, mas também tá grosso Olha, que mal faz Só comendo Olha Que mal faz Que marretinha tá ali, terminou de De dar uma montada, velho Ceará E aí Ceará E aí Gostou de ver minha criação aí Que deixa dar banho, sem mania de nada Tá em ordem É mansinho Não tem pantinho de nada Aí ó A régua real reproduz trem luxo Porque olha a estrutura desse potro Luxo Vai nascer A régua já é diferenciada, né Ceará É Já nasceu pronto E mandei a régua pro Pernambuco Comprei quatro coberturas Uma do Rei Big Dog Uma do Eternalise Uma da Arágua Apolo E uma do Roland Jack Tudo pra fazer os irmãos do Marreta Pintado Tudo pintado E já tem um confirmado lá Já tá na receptora A do Eternalise Olha Que luxo Quem vai ter os irmãos de Marreta Diferenciado é o Gordo Agora é brincadeira a estrutura desse potro Gente Nasceu no dia 15 de dezembro Hoje tá com Um ano, dez meses E nove dias Diferenciado é ele E As agingißa Não ade auctione E Existe Existe